A paz do Senhor dos irmãos, irmão, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estar aqui e poder falar da Palavra de Deus, que é que todos nós viemos buscar aqui nesta noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra dentro do tema que foi proposto, como o nosso irmão Paulo César já havia falado, que nós estamos numa série de pregações onde se fala o que queres que eu te faça. Eu gostaria que os irmãos, talvez sejam um versículo tão pequeno, mas se encontrem em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 20 e o versículo 12, que diz assim a Palavra do Senhor. Portanto, tudo o que vós, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeis-o também em vós. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, tem um versículo também que diz da mesma forma, que diz assim, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, lhes fazeis vós também. Irmãos, nós, dentro deste tema, nós vemos desde o princípio da criação do homem, que Deus vem fazendo coisas para o homem, para que ele fique liberto do pecado, liberto de todos os erros que acontecem em sua vida. Se nós voltarmos um pouco na história da humanidade, contada através da Bíblia, nós veremos lá em Gênesis, no capítulo 3, quando houve aquela, a traição do caso, que a Eva então comeu do fruto da árvore proibida e ela ofereceu essa fruta para seu companheiro, o Adão, e eles comeram junto desta fruta e descobriram uma coisa que todos nós, hoje nós sabemos, né, que eles estavam nus, mas, ao invés deles pedirem a Deus para, perguntando a ele, o que a gente faz agora? Deus não esperou ouvir essa pergunta deles, Deus simplesmente foi onde eles estavam, perguntou por que que eles estavam escondidos, e eles disseram, por que nós descobrimos que estávamos nus? Mas Deus, naquele momento, Ele fez vestes para aqueles dois e vestir-nos com uma veste que fizeram de pele para aqueles dois, para cumprir, aqueles dois se descobriram que estavam nus através daquela desobediência. Deus não perguntou para eles, o que queres que eu te faça neste momento? Mas, Deus agiu de forma que Ele age conosco todos os dias. Muitas vezes, Deus não nos pergunta o que Ele pode fazer por nós, mas Ele vem fazendo a cada momento na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja em casa, seja na igreja, Deus está sempre do nosso lado, nos alertando, nos dando um novo motivo, uma nova razão para estar vivendo, mas não é vivendo só dentro da igreja, é vivendo também aí fora, vivendo aí neste mundo tão mal, vivendo também em nosso trabalho, levando a palavra aos nossos companheiros de trabalho, levando a palavra às pessoas de nossa família, quantas pessoas nos abordam e querem saber alguma coisa de Deus, o que nós podemos oferecer a eles? Será que essa pergunta deve ser só oriunda de Deus? O que queres que eu te faça? não, irmãos, nós como igreja, nós devemos ouvir a pergunta de nossos irmãos, o que que você pode fazer por mim? O que que eu posso fazer pelo meu irmão? Então, muitas vezes, nós deixamos aquilo que nós sabemos e ignoramos os nossos irmãos, aqueles que estão necessitados da palavra de Deus e nós que estão deixando-nos de estar ajudando alguém que estava perdido, alguém que estava necessitando de uma palavra amiga. Eu gostaria de passar para os irmãos nessa questão da história, o nosso irmão com César, ele pegou um pedacinho daquilo que eu ia falar essa noite, mas eu vou completar justamente em Êxodo capítulo 14, foi a leitura que ele fez aqui, daquele povo que havia sido liberto das mãos de Faraó, pelo menos eles achavam que estavam libertos, porque Moisés os conduziu através de montanhas, através de desertos, e Deus pediu que Moisés colocasse aquele povo junto ao mar, no lugar onde eles não tinham saída, para o lugar de voltar para o Egito como, não tinha como voltar e não tinha como avançar para frente, porque o mar estava ali à frente deles, mas eles viram que Faraó e seus soldados vinham em nós deles, e eles então, eles não chegavam em Moisés e me diram assim, o que que você vai fazer por nós, o que que o Senhor vai fazer por nós, eles não falaram dessa forma, eles simplesmente murmuraram, eles então chegaram em Moisés e disse, por uma casa lá em Moisés não tinha um monte de ar de dormir, lá no Egito não tinha o que a gente comer, lá no Egito não tinha alguma coisa para a gente beber, e agora nós estamos aqui, estamos sem saída, o que que nós vamos fazer? A nossa vida, irmão, ela muitas vezes nós encontramos obstáculos e paramos diante dele, muitas vezes no nosso dia a dia, seja na área financeira, seja uma falta de emprego, seja uma nova ruim na escola, seja uma família que não compreende o seu filho, muitas vezes isso se torna um obstáculo na nossa vida, mas Deus sempre está do nosso lado, Deus sempre está nos alertando, olha em frente, olha em frente, vá, avance, caminhe, não fique parado, porque aquele que fica parado não sabe o que tem lá na frente, há um tempo atrás fizeram uma administração que eu já vivi isso, eu já presenciei isso na minha vida, eu estava de viagem e de repente encontro uma tempestade daquelas que não se enxerga um metro adiante, mas por momento algum eu pensei em parar, o meu filho que estava junto comigo e falou assim, o pai se eu parar vem o outro atrás de mim bate atrás de mim eu não posso parar eu chego um pouco mas eu vou diante, eu vou lutando, eu vou adiante não andei nem dois quilômetros lá na frente não tinha tempestade não tinha nada o tempo estava limpo então eu vi que aquela tempestade ficou para trás então existem barreiras na nossa vida elas devem ser vencidas mesmo com medo mas sabendo que existe um Deus que tudo pode existe um Deus que tudo vê existe um Deus que está sempre do seu lado existe um Deus que está caminhando junto com você te levando te acompanhando para que você veja todos os obstáculos e isso não foi diferente quando então Moisés fala para aquele povo hoje verás quem é esse Deus que você serve e Deus deu a ordem para Moisés toque toque nas águas mande o seu povo caminhar toque nas águas e eu vou entrecer o coração de Fanaó junto com o seu povo para que também entre mas quando vocês atravessarem o mar o mar se fechará e os seus inimigos ficarão aí sim eles vão conhecer quem é o Deus de vocês assim também nós que estamos aqui nesta noite nós vamos conhecer o nosso Deus nós vamos conhecer a quem nós estamos servindo nós não estamos servindo ao Deus de Fana nós não estamos servindo àqueles deuses que serviam lá no Egito aqueles deuses que não serviam para nada que não falavam que não tinham atitude nós servimos um Deus verdadeiro um Deus que sabe aquilo que você precisa aquilo que você necessita nós não podemos esquecer também que muitas vezes Deus nos nega alguma coisa porque não é coisa que nós possamos fazer tem um exemplo na Bíblia em Mateus capítulo 20 reciclo 20 em diante que diz assim então se algum segundo a mãe dos filhos despedeu com seus filhos adorando e fazendo um pedido e ele lhe diz que queres interessante que o tema da pregação ele fala que queres que eu te faça e aqui Jesus simplesmente pergunta que queres ele não completa que queres que eu te faça porque Jesus sabia que o pedido que eles iam fazer ele não ia realizar ela respondeu dizem que estes meus dois filhos se aceitem um a tua direita e o outro a tua esquerda do teu reino Jesus porém respondendo disse não sabeis o que pedis sabe irmãos lá em Tiago ele fala que muitas vezes Deus não nos ouve porque nós não sabemos pedir então nós temos que aprender a pedir tudo que nós queremos que Deus nos faça nós devemos saber pedir fazer o pedido certo na hora certa para que Deus na hora que achar que convém ele vai te dar com todo o amor que ele tem por nós então essa pergunta que Jesus fez aqui que queres é porque ele não iria fazer esse pedido porque aqueles dois não estavam preparados para participar no caso com Jesus como Jesus fala logo em seguida ele fala se não sabeis o que pedís podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado no batismo com que eu sou batizado mas eles foram um pouco pedulantes eles ainda falaram podemos e Jesus continuou na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado mas o assentar-se a minha direita ou a minha esquerda não me pertence ná-lo mas é para aqueles e para quem meu pai o tem preparado agora irmão para para encerrar essa palavra nesta noite eu gostaria de inverter inverter não acrescentar acrescentar antes da da palavra que diz o que quer esse que eu faça vamos colocar Jesus antes para ver como que vai ficar essa pergunta então gostaria que todos os irmãos quando tivesse em casa ou tivesse algum lugar reservado para vocês vocês vão fazer uma oração desse tipo Jesus o que queres que eu te faça e nessa oração quando vocês estiverem ali fazendo essa pergunta para Jesus eu garanto que ele vai responder a seguinte coisa para vocês sabe meu filho o que eu quero que você me faça eu estive um tempo com os discípulos eu ensinei muita coisa a eles está tudo escrito sobre mim se vocês lerem as escrituras vocês verão o que que eu quero que vocês me façam primeiramente eu olhei os meus discípulos que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas essa é a primeira coisa que eu quero que você faça e ele então vai falar e também eu orei dele para que ele amasse o próximo como a ti mesmo é tão difícil muitas vezes por uma razão qualquer a gente perde amizade com alguém ou alguém perde amizade com a gente é tão difícil você está no seu dia a dia amando o teu próximo muitas pessoas falam eu amo a Deus mas aquele que não ama ao próximo não ama nem a si mesmo e você orando Jesus ainda vai dizer eu falei para os meus discípulos vocês são a luz do mundo vocês são a diferença vocês brilham porque vocês tem Jesus no coração então vocês são a luz do mundo vocês tem que fazer a diferença deste mundo mal orando Jesus ainda vai dizer assim ame os vossos inimigos como eu falei agora pouco é tão difícil amar os inimigos mas ele ainda vai dizer mas bendizem os que te mal dizem as vezes você fica sabendo de uma uma pessoa que fala tão mal de você e você encontrar com ela sabendo que ela fala mal de você e você encontrar com ela dar um abraço falar assim Jesus te ama e quer salvar você e eu sou seu amigo e eu oro por você também Jesus ainda quer que você faça mais coisa que você ore pelo que nos contrata e nos persegue ele também quer que você não ajude tesouros na terra que você ajude tesouros no céu sabe por que porque aqui na terra a ferrugem tudo consome esse tesouro no céu os ladrões te roubam esse tesouro mas se você ajude tesouro no céu lá no céu elas não enferrugem os ladrões não vão roubar o tesouro qual é esse tesouro esse tesouro é nós aproximarmos cada vez mais de Deus estar mais próximos dele falar mais da palavra de Deus estar mais ligados na palavra de Deus fazendo mais a palavra de Deus e agora eu posso encerrar tem mais uma pergunta de Jesus ele vai perguntar assim você já leu tudo sobre mim você já pegou a Bíblia já leu os Evangelhos já leu o que Paulo diz sobre Jesus já leu o que Jesus revelou João na época do Calipse você já leu tudo que se fala de Jesus se você já leu tudo de Jesus sabe uma coisa ele vai falar assim eu quero apenas que você siga o que está escrito tudo que tiver fora da Bíblia não está falando de mim coisas que homens inventam não fala de mim o que está na Bíblia fala de mim então se você já leu atente para para as minhas palavras e se prepare para o grande dia o dia do grande banquete onde todos participaremos e é isso que quero que todos façam por mim então mais uma vez para encerrar essa palavra gostaria de ler novamente as duas referências bíblicas de Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 6 portanto tudo o que vós tereis que os homens vos façam fazeis também vós e Lucas fala assim e como vós tereis que os homens vos façam da mesma maneira e fazeis vós também amém eu agradeço a oportunidade mais uma vez e essa mensagem fica gravada no coração de cada um o que quereis que vos faça ouve a palavra de Jesus ouve o respeito de Jesus e que a sua vida vai ser diferente a partir de hoje amém que Deus abençoe cada um dos irmãos amém 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 Obrigado.